Olá pessoal, esse aqui é um vídeo diferente, um vídeo que eu vou fazer um aviso para vocês É porque eu estava pensando em fazer um sorteio e tal, dar algum brinde para os inscritos Que o canal está crescendo e já passamos de 700 inscritos Mas eu achei melhor fazer um torneio, uma competição entre os inscritos Eu vou lançar um vídeo na quinta-feira à noite, às 8 horas, com 5 trechinhos de 5 músicas de jogos E vocês vão ter que adivinhar quais são esses jogos Quem comentar primeiro o nome dos 5 jogos corretamente, na ordem certa, vai ganhar um prêmio Vai ser uma camiseta tipo essa daqui, eu vou dar algumas opções para vocês escolherem Essas são as camisas que eu faço aí, que tem lá no meu site E também eu vou ver algum jogo de brinde aqui para dar para a pessoa, para o vencedor Vou dar algumas opções de alguns jogos que eu tenho aqui E é isso aí, eu pensei em fazer essa brincadeira aí, fazer essa competição Já que a gente gosta de competir, de jogar, eu acho que vai ser legal Eu espero que seja aí o primeiro vídeo, a primeira etapa de um torneio, fazer vários vídeos desse Depois eu vou postar aí outros vídeos para vocês adivinharem também 5 coisas de alguma outra coisa que eu vou pensar ainda aí E a gente fazer aí até um placar geral, vou divulgar o nome do vencedor no vídeo E também vou divulgar quem ganhou no Facebook Eu vou deixar todas as regras explicadinhas na descrição do vídeo Vou postar também lá no Facebook É claro que vai valer a primeira resposta que a pessoa deu No período de 24 horas Vai valer os comentários que eu recebo lá por e-mail Então também não adianta a pessoa ficar editando depois o comentário Ou então chutando um monte de comentário diferente até acertar Bom, eu espero que tenham gostado dessa ideia, fazer essa brincadeira aí com os inscritos Eu vou deixar ativa aí também a enquete do YouTube Para saber se vocês curtiram essa ideia e se vocês pretendem competir Basta também a pessoa ser inscrita no canal e ter curtido a página no Facebook Eu não vou ficar pedindo para vocês compartilharem a postagem no Facebook Marcarem não sei quantos amigos Eu acho isso aí um pouco chato Eu também não gosto de fazer esse tipo de coisa para participar de promoção Então basta aí você ser inscrito no canal E ser o primeiro a acertar aí nas respostas do vídeo Chegar lá e comentar e acertar os 5 nomes dos 5 jogos Desejo aí boa sorte para vocês Vamos em busca aí do mais forte Nós vamos ao encontro do mais forte E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri